oi tudo bem aqui é o spider buff com mais um vídeo de dark souls room master com essa que é a nossa série modo easy modo teasing e nós vamos derrotar hoje os três black knights está com o teasing o ravel né com tease e o taurus demon com uma facilidade digamos assim porque não chega a ser algo desconhecido tá então para começar temos aqui o black knight aqui à direita e o que vamos fazer é defender o ataque dele tá subir a rampa né e quando chegar na plantinha né bem no finalzinho da rampa a gente vai pular bem rente para a parede e atacar tá pessoal pular e atacar para ele não rolar então vamos lá e com isso ele se mata tá pessoal beleza pulou atacou e ele se mata beleza agora pra gente voltar a gente tem que pular de volta beleza beleza bom agora vou mostrar onde está plantinha é aqui bem aqui a gente pula e ataca e deixa eu mostrar melhor né aquela parte mais cinza ali é onde a gente tem que é cair tá pessoal bom então beleza beleza vamos agora para o ravel tá para isso nós vamos acionar o red de sony ring e equipar aqui a estrela da manhã para a gente ter o mais maior dano possível isso vai servir muito bem para o ravel a gente vai dar muito dano nele e para o taurus demon que a gente vai matar em três hits bom vamos aqui pode ver que a gente levou um dano de queda a gente vai explorar isso aí vamos lá passou a pedrinha pulou e tomou dano mais uma vez pessoal e o anel fica ativado vamos lá vamos lá vamos lá passou a pedrinha pulou e anel ativado nota que eu não peio o hp do personagem tá pessoal bom vamos matar estatuzinho ele dá sempre bons itens pra gente olha aí bons itens cara agora vamos atrás do ravel vamos lá 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 Bom, chegamos na área do Ravel O que a gente vai fazer é chamar a atenção dele Pra porta Aí nós atacamos pulando E rolando pra trás Na mesma hora Tá? Ele tá vindo Beleza Não abram a porta, tá, pessoal? Beleza, pessoal Abra o banco Agora eu vou pegar a solzinha que tem aqui embaixo E voltar Beleza Nós vamos agora pro Taurus Demon, tá, pessoal? Não Bons itens, bom, bons. Vamos lá, matar os arqueiros. Tá, calça de soldado vazio. Bom, a gente vai fazer a quedinha daqui de cima, né? A gente vai ficar caindo na cabeça dele. Vamos repetir o processo duas vezes, tá? E dar um ataque. São três ataques, né? Ó, todo. Com isso, ele já vai morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer ele se afastar da escada. Agora vamos para a escada. 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 Vamos para escada. Vamos para a 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 escada. Vamos para 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 escada. Minha... Yulia. E o próximo tease. Então vamos falar aqui com o Solere, fazer a quest dele né pessoal, que ele ajuda. Beleza, quest feita, a parte né, vamos seguir. Beleza. Abri o atalho porque o carinha de lança vem pra frente. Olha o carinha de lança vindo pra frente. Com isso a gente pode ir pros arqueiros. Matar ele tá assim fácil. E aí só fica ele. Aí clima. Sol. 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 Só encher a vida Bom, aqui A gente vai equipar o arco E flecha Nós vamos Dar uma flechada no javali Depois a gente troca de arma Bota em duas mãos E vem pra cá Quando ele estiver Embaixo da gente A gente cai atacando Beleza Vamos lá De novo Fazer ele ficar embaixo Embaixo Lá, 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 lá Beleza Bom, a fogueira tá logo aqui Não precisa se desesperar Pra usar flecha Beleza Bom, vamos chamar os carinhas Um por um, né Ó Um já tá vindo Vamos lá Mais um Próximo Aí cima Esse é mais complicadinho Porque ele tá mais longe Beleza Vamos passar correndo Bom Ninguém seguiu a gente Então Vamos matar, né Vai ter um carinha Aqui Ah, ele aqui Beleza Os arqueiros Atrapalharem Os arqueiros atrapalharem Primeira vez Que eu vejo isso Eu é que foi assado Bom Vamos fazer o O glitch, né Já que eu mostrei aí Pra vocês Do O glitch Não O O O cheese Do Black Knight assado, né Já que eu Me dei uma assadinha Uma tostadinha A gente vai fazer a mesma coisa Com o Black Knight Bom Vamos chamar ele Às vezes ele fica Travado Aqui Aí tem que tomar cuidado Que ele dá um porradão É, ele subiu tudo de novo Cadê ele Caiu no glitch Essa é nova, pessoal Nunca vi esse glitch, hein, pessoal Mas o que eu ia fazer Era sair ele nessa fogueirinha Dark Souls, hein Muitas novidades Até eu me supero Bom Vou pegar o item Matar o outro Que é chatinho Também Opa Ai, que saco Entra Esse carinha chato Ele defende Da pele É difícil E ver o outro movimento Dele O melhor jeito É dar pele No ele mesmo E ficar tentando Dar pele Bom Agora tem o cavaleiro De ferro Ali no final Esse é mais tranquilo Só que demora Um pouquinho É Só porque eu falei Que era mais tranquilo Ele me engana Com esses dois ataques Olha, de novo Dois ataques Um ataque Opa Vá Vá, vá, vá E é isso aí Mais um fragmento Titanita Tamo guardiando fogo Agora a gente vai Né Melhorar o floresco Que a gente pegou Pra ir aqui Pessoal Vamos pegar logo A chave Pra voltar Pra A Dead Asylum É só Cair rolando Aqui na beiradinha Fala de novo Beleza Fala de novo E aí Pegamos a chave Olá Flask mais dois Agora Vou Deixar dez Flask Aqui nessa Fogueira E Vamos Seguir Né Pra André Perreira André Lá A gente Finaliza o vídeo E aí E aí Aaaaaaah Nenhum dele ele dobrou Às vezes eles me dão uns fragmentos de titanita, que é bom. Só um. Vou ter que comprar oito fragmentos de titanita. Bom, vamos usar a Isoza aqui. Bem, vamos ver. Não vou comprar nada mais, é só reforçar o Shigatana. Beleza, para montar o personagem. E vamos comprar o resto de flecha. A flecha é padrão. O que é isso? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai derrotar a Moonlight Butterfly. E se você estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Comentem que eu estarei sempre respondendo aos seus comentários. E também não se esqueçam de passar para os amiguinhos de vocês. Que aí você está ajudando imensamente o canal. Beleza? Então, um grande abraço. Valeu. Até mais. E fui. Tchau. 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 Tchau.